O Malvino deu a dica e agora eu tô aqui, usando tranquilo o meu Oi Mais. Falo ilimitado e uso meus 6 gigas de internet relaxado. É não, Malvino? É. Mas chega um pouquinho pra lá aí, Loreto. Ih! Oi Mais. 6 gigas e ligações ilimitadas pra você fazer ainda mais. Oi. Oi.